Cada animal tem uma história de vida. A primavera foi encontrada comendo terra em Anápolis, morrendo de fome. A Aninha estava abandonada perto de uma obra e quando viu uma oportunidade de ser resgatada, correu atrás do carro. São relatos tristes, mas que acontecem todos os dias. O abandono de animais cresceu nos últimos anos. Esta ONG em Anápolis trabalha há 10 anos resgatando e cuidando desses cães. Por aqui já passaram mais de mil. A organização vai participar do Balanço Geral nos Bairros, que será realizado neste sábado em Anápolis. Uma feira de adoção vai ser montada no feirão coberto do bairro de Lourdes. A partir das 8 horas da manhã até a hora das meio-dia. E quem tiver interesse em adotar algum animalzinho, tiver essa vontade, pode ir lá. Os animais que vão estar na feira já vão ver vermifugados, vacinados e castrados. Caso seja muito novo, o procedimento já vai garantido. Agora não é só olhar, por exemplo, para a filó, se apaixonar e querer levar para casa. A pessoa que quer adotar, ela passa por uma triagem, para saber se é possível ou não ficar com o cão. A gente analisa, até pelo fato do que a gente chama de adoção responsável. O problema é que muitas vezes acontece da pessoa levar o animal para casa e depois querer devolver, como se fosse uma mercadoria. Os animais acabam sentindo esse tipo de abandono e sofrem. Por isso, muitas vezes a própria ONG acaba se apegando ainda mais ao animal e por aqui ele fica. Hoje já são 22 cães que encontraram no abrigo um lar. Todos são resgatados, vieram da rua, a gente acaba acolhendo eles, pegando amor muito grande e vão ficando. Todo mundo que não possui um cachorro tem que ter, porque pelo fato do bem que eles nos trazem, da companhia e também pelo fato de a gente estar salvando uma vida. Eu olho para os cachorros aqui de casa, eu penso que eles poderiam estar na rua, alguns já poderiam estar mortos. E hoje eles ficam aqui trazendo alegria para a gente e para a nossa casa. E hoje eles ficam aqui.